MÚSICA MÚSICA Confesso, rica mãe, confesso Não acorde dizer, não conto Pareço um homem preso Mas lá, chegando aqui, não choro Hoje, meu amor, tem-se o preço A rica não te atreveço Como se vê-te a sair Começo a ouvir e que não esqueço Mas lá, não te peço Sei que pensas primeiro Vá lá Te daste a teus pés Perdi-te e adorei Até que me encontrei Perdi-te Agora já não és Na vida ao meu amor Mas foste o grande amor Da minha vida Te daste a teus pés Perdi-te e adorei Até que me encontrei Perdi-te Agora já não és Na vida ao meu amor Mas foste o grande amor Da minha vida Perdi-te e adorei Perdi-te e adorei Perdi-te e adorei Não penses Não juntei Para ouvir O cara Não penses O som As comências Estás parta Saberes Estás parta Não estres Mais Nem penses Perdi-te e penses Eайтесь Serás Perdi-te e adorei Perdi-te e adorei Até que me encontrei Perdi-te Agora já não és na vida o teu amor Mas foste o grande amor da minha vida De trás de luz a teus pés Perdido o teu lugar e até que me encontrei Perdido Agora já não és na vida o teu amor Mas foste o grande amor da minha vida De trás de luz a teus pés Perdido o teu lugar e até que me encontrei Perdido Agora já não és na vida o teu amor Mas foste o grande amor da minha vida Perdido o teu lugar e até que me encontrei Perdido o teu lugar e até que me encontrei Perdido o teu lugar e até que me encontrei Obrigado.